Quanta saudade Quanta saudade Daquelas restanças Tempo de criança Que não volta mais Recordos saudosos Fieis companheiros Doce anos terreiros Da mente não sai Pelas madrugadas Cortando estradão No meu burrão Eu ia cantar Contemplar a lua Em serenata Foi meu grande sonho Naquele lugar Há dez anos Não vejo as bombinhas Na velha bica O grande mojolo E no quintal A bonita palmeira A linda mangueira O canavial Será que não existe Aquele cachoeiro O velho engenho O pequeno mangueiro O belo prédio cedro Naquele terreiro Ainda lá fora O mesmo curral O Eigente não vai sair O que é o bem? 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 Calitado